Essa obra na avenida LO14, próximo a 605 Norte, tem incomodado bastante. Há pelo menos cinco meses, as vias por aqui foram fechadas para que trabalhadores pudessem construir um anel viário. O problema é que muito tempo se passou e a obra não foi para frente. A dona Aristeia é uma das afetadas. Com essa obra, o ônibus que ela precisa pegar não desce até onde ele passava antes. E ela tem que pegar o transporte em outra quadra. Essa obra aqui, ela me incomoda por causa do coletivo que não passa, não desce mais o coletivo aqui. Então eles pararam essa obra já tem mais ou menos mais de cinco meses e não desce o coletivo aqui. Então a gente quer que o coletivo desce, eles abrem aqui, desinterdito aqui, tirem esse monte de terra para o coletivo descer, para a gente pegar. Aqui nós temos um ponto logo aqui próximo. Nós temos que ir lá para 71, pegar o coletivo lá. Então fica muito distante. A Márcia tem um comércio bem perto onde a obra está e notou uma queda na movimentação de clientes, já que os carros não chegam até aqui. Eu calculo mais ou menos que em torno de 70% caiu as vendas. Porque hoje, esses dias deu uma chuva, mas você pode ver que uns dias desses atrás não estava chovendo, estava uma poeira danada. E aqui nós ficamos no final da rua. Então o pessoal que já sabe que está interditado, eles não vão vir. Então eles interditaram por completo. Aí tem uma barrinha de ferro ali, que quando eu vou abrir, que é às 17 horas, eu tiro para ver se vem alguém. Está me atrapalhando bastante. Eles vieram aqui, já interditaram, já tem mais ou menos uns seis meses e ficou. Enquanto nossa equipe pegava imagens no local, um dos moradores da região que passava de moto fez questão de parar para reclamar. Aqui incomoda não é só eu não. Todo pessoal que mora aqui na região, você vê uma obra dessa aqui, esse tanto de dinheiro bem dizer jogado fora. Porque agora a chuva vai vir e vai arrebentar o serviço que foi feito. Quando for no ano que vem, com certeza vão botar a culpa nas chuvas, chuva veio e arrebentou, vai ter que fazer tudo de novo. Infelizmente, a gente aqui é quem paga o preço mais alto. Uma prova de que essa obra já acontece há bastante tempo é de que essa barricada de areia que foi colocada aqui já começou a dar plantas. As plantas já começaram a crescer. E um outro ponto é de que as moradoras reclamam que os trabalhadores dessa obra não aparecem por aqui há muito tempo. E isso tem incomodado. Eu mesmo não vejo eles trabalhando aí faz muito tempo. Olha que eu passo aqui nessa rua aqui direto, todos os dias, e não vejo eles trabalhando. Está super parado. Então, vamos ver se esse trem vai para frente. Ou eles tiram esse monte de terra, ou eles terminam a obra. Então, em seis meses, seis meses que simplesmente colocaram esse monte de terra aí e foram embora. E pronto, nós ficamos esquecidos aqui. Sem previsão de quando a obra será concluída, os moradores pedem que algo seja feito. Eu acho uma vergonha para os governantes, porque o poder público tinha que olhar para a população. Então, a população não é obrigada a ficar aguentando isso aí. Se nós já pagamos nossos impostos, é para nós termos os direitos de ir e vir. Então, eles tinham que desinterditar isso aí, ou terminar o trabalho, para poder a gente, o coletivo, descer. De duas a uma. Ou eles vêm terminar a obra, ou eles vêm tirar essa terra daqui, para a gente poder trabalhar. Porque eu pago aluguel, eu tenho família, eu tenho um filho para sustentar. Então, eu preciso trabalhar. Então, eu preciso, porque eles vêm ou terminar a obra, ou tirar essa terra. Terminar, colocar o asfalto que eles não fizeram, só fizeram a terraplanagem aí, colocaram o óleo queimado e abandonaram, tiraram as máquinas, tudo, foram embora. Isso é uma vergonha. Só porque é azar, não será? Lá no centro, você vê eles fazer cobertura de asfalto, tudo, e aqui, essa vergonha aí.